O Cachaceiro é um movimento para valorizar a cachaça. Cachaceiro não é aquele que se embriaga, não é aquele que você vê que é na rua. Cachaceiro é aquele que aprecia, o cara que estuda, o cara que planta, que estuda cachaça. Então vamos valorizar a cachaça. O Cachaceiro não é aquele que se embriaga, o Cachaceiro é um apreciador da cachaça. Um abraço, um contato, um contato, pode procurar Expedição Alambique na cidade. É uma viagem aos alambiques e experiências com cachaça. O Cachaceiro é um movimento. Expedição Alambique, valeu, valeu, abraço.